A repórter mais arretada do Brasil, a Renata Alves, passou uns dias em São Paulo. Corria tudo muito bem, muito bem, até que na hora do almoço, a fome chegou com a saudade. Onde encontrar sabores autênticos do Nordeste? Renata Alves, soltinha em São Paulo. A caminhada abre o apetite. Agora um chocolatinho, né? Pernambucana da gema, a Renata se encantou com um dos símbolos bem paulistanos. As padarias. E se esbaldou com os doces. Com as pizzas. Estou passando bem. Mas eu tenho que confessar o seguinte, eu estou morrendo de saudade daquela comidinha lá do Nordeste. Sabe aquela comidinha bem caprichada? Esse não é endereço certo, não. A gente vai procurar um lugar que seja, assim, a minha cara. Bora lá? A Renata sai à caça das delícias do Nordeste. Onde é que eu posso encontrar Baião de Dois aqui? Meu amigo, eu estou procurando manteiga de garrafa. Também a Renata foi procurar o sabor do Nordeste no bairro mais japonês do Brasil. A liberdade. O que é isso, Renata? Aonde é que eu encontro o Sarapatel? E por que que ela riu? O Sarapatel é um sarapatel japonês. O que é que você riu? Tem aqui, olha. Você acha que tem? Acharapatel. Nessa banca aqui, vizinha? Ah, mas é só de domingo. O que é que seria um sarapatel japonês? E aí? É uma baiana japonesa fazendo sarapatel. Olha só, peraí, peraí, um sarapatel japonês, de acordo com a minha amiga, é uma baiana japonesa fazendo sarapatel. Não é isso? Epa, de repente, uma esperança. Tem um restaurante ali, na rua ali, número 84, que tem um que é o sabor regional. É bom mesmo? É bom mesmo. Você aprova? Eu aprovo. Tá bom, então é pra lá que a gente vai descobrir que por aqui tem. E esse é o endereço que eu estou procurando. Gosto bem regional. Tá bom. Obrigada, viu? Bora lá. Pelo endereço que a moça lá na praça falou, o lugar é esse, o restaurante é exatamente esse aqui. Mas peraí, tem alguma coisa estranha. Isso aqui é comida japonesa. Agora, Edição, volta aí um pouquinho a fita que eu estou entendendo por que ela disse que era uma comida regional e que ela adorava. O sabor regional. É bom mesmo? É bom mesmo. Você aprova? Eu aprovo. Ela é japonesa, gente. É. Então por isso que ela indicou esse restaurante. Agora eu entendi que realmente ela adora e pra ela é um prato muito regional. Quem diria? A nossa repórter caiu na brincadeira da japonesa e ainda insiste. Quer encontrar comida de lampião em terra de samurai. E eu estou procurando outro tipo de prato. Eu estou procurando uma buchada. Buchada? Buchada nós não temos buchada. Não. Manteiga de garrafa? Também não. Macaxeira? Também não. Cuscuz? Também não. E aí, André, o que é que eu faço? Pra você não perder a viagem, eu vou te mostrar que aqui é o melhor restaurante da liberdade. Eu vou te mostrar um pedacinho lá do Japão, aqui no Brasil. É. Você acha que eu vou aprovar esse sabor? Você acha que eu vou desistir da minha procura? Não, eu vou te convencer a gostar, começar a gostar da culinária oriental, vamos dizer assim. Então tá bom. Não tem baião de dois, macaxeira, mas tem um peixinho cru que faz bem pra saúde, tem um salmãozinho grelhado, ômega 3. Ele já tá me convencendo. Eu vou provar, não vou perder a viagem não, lógico. Bora, André, vamos lá. Itadakimasu. Itadakimasu significa bom apetite. Já aprendi, viu? Eu não encontrei o prato que eu tô procurando, não, mas que eu já aprendi. Itadakimasu, bom apetite. E é lógico que eu vou provar, né? Não faz onda, Renata. Tempera logo esse peixe. É bom. Não? Mas eu acho que eu continuo sonhando com aquele sabor, um sabor de casa, sabe? Um sabor mais forte. Mas o Nordeste tem, digamos assim. Descobriram os sabores do Nordeste na terra das pizzarias e das padarias. A Renata Alves enfrentou esse desafio. Tá na hora de saber se ela encontrou o que tanto procurava. Nossa equipe roda a cidade e a Renata sonha acordada com carne de sol, baião de dois, queijo de coalho. Quanta gostosura. Até que, enfim, a busca termina. Olha só a placa que eu encontro. A melhor comida típica nordestina do Brasil. Será? Eu tenho um paladar apurado, viu? E ó, eu sou exigente. E conheço, hein? Os sabores lá da terrinha. Quero ver só se tá aprovado. Bora lá? Já se sente em casa a nossa Renata. Olá. A gente já veio no horário estratégico. Seu Raimundo, eu vim no horário estratégico. O senhor percebeu, né? É, mas na hora certa. Eu vou fazer uma mesa gelada pra vocês ali. Já vai ter uma mesa? Tem buchada hoje? Tem, tem. Não pode faltar buchada de pimenta na baiana, não pode. Não pode. Seu Raimundo, dono do restaurante, leva a equipe até a cozinha e ensina os segredos da verdadeira buchada de bote. Limpe e corte as vísceras do bote. Os pedaços bem pequenos ficam de molho no limão por cinco horas. É pra tirar o cheiro forte. Depois, limpe o bucho, nome popular do estômago do bote. E também deixe no caldo do limão. Escalde os miúdos e tempere com legumes e com as ervas típicas do Nordeste. Costure em formato de saquinho e encha com os miúdos temperados. Depois, cozinhe por quatro horas. No restaurante do seu Raimundo, sai uma buchada atrás da outra. A clientela nordestina adora. Já quando a mesa é paulistana, a buchada não tem vez. Não provei, não gostei. Me tiro com a galinha, me tiro com o feijãozinho. Ou então uma bela de uma moranga com aqueles camados gigantes. Cinco minutos depois, lá vem a Renata com a buchada de bote. Dona Carmen. Oi. Olha a carinha daquela. Óbvio. Minha querida. E aí? O que é isso? É uma buchada. Deixa eu apresentar pra senhora. Prazer. Prazer? Prazer é buchada. Prazer é buchada. Eu vou cortar aqui. Ó a dona Carmen. Olha que bonitinho. De tanto insistir, a Renata convence. Então o recheiozinho eu até posso tentar. Por você, vamos ver. Só tem o recheio. Respira fundo. Mas não precisa, é gostoso. E aí? Delicioso. Ai, tá vindo? Dona Carmen, quem diria, ganha uma aula de como saborear uma buchada de verdade. E você come em voltório também ou em voltório não se come? Em voltório se come sim. Ah, é? Aqui, ó. Isso deve dar muito trabalho pra fazer. Matando a saudade até mim. É. Não é, não? Que bom. Delicioso. Muito bom. Dona Carmen acabou o preconceito com a buchada, né, dona Carmen? Acabou, né? Médio. Médio. E a fome, Renata? Será que passou? Não vai almoçar, não? Cadê aquela saudade dos quitutes da terra natal? Gente, dá só uma olhada na situação dessa mesa. O difícil é saber por onde começar. Vamos fazer o seguinte? Vamos vir de lá pra cá? Seu Raimundo, pelo amor de Deus, seu Raimundo. Espero que você goste. Será que eu vou gostar? Alguém tem dúvida disso? Eu tenho mesmo que voltar lá pro Nordeste. Agora? Agora não. Esse aqui é o seu Raimundo. Tudo isso nós achamos em São Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.